Aí é a amizade, viu? O povo do amigo num calor medonho Dentro de uma barraca dessa E tenta soltar uma bufa de ressaca E derrecer a barraca Aí vão fazer uma caridade Botei dentro dessa lagoa Pra pegar um vento Amigo, é isso aí, viu? Tá vendo? Deixa o vento levar agora Bacana, percebeu no meio da lagoa Dormindo Acordou Tá tão feliz, né? Dormindo Você está fazendo Dormindo Jumbo rat!